Ele me ligou falando, Thiago, a planta é maravilhosa, para mim a família é perfeita, eu queria que você vince, para você validar isso. O acabamento de Santa Maria é num padrão e numa qualidade que dá a gente esse conforto e essa economia também, né? Porque eu imagino o quão seja dispendioso você adquirir um apartamento e ter que fazer mudanças radicais, ter que trocar todo o revestimento, todo o acabamento. Os cuidados que toda a parte da engenharia tem, o engenheiro Isaac dentro do processo, ele é muito minucioso com relação a isso, né? Ver os projetos e rever, analisar, contar a quantidade de pedras antes de aplicar. Esses detalhes que podem parecer insignificantes mostram o cuidado e o zelo da construtora. Esse é o diferencial. Nós não vamos fazer grandes mudanças porque a gente julga que o acabamento é muito bom. E a gente conseguiu, economizando nessa parte, investir em outra. E a gente conseguiu, economizando essa parte, investir em outra.